Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E gente, o vídeo de hoje é da terrível vacininha de dois meses Estou aqui agora com o Neto no carrinho, ou no braço, aqui na frente O Paulo foi lá dentro ver sobre a vacina, porque ele está vacinando cachorro Então não sei se vai poder vacinar hoje E ele está vacinando alguns dias depois, ele está com dois meses e quinze dias Por conta que ele tomou o BCG muito tarde A médica falou lá, a enfermeira na verdade Que ele teria que tomar essa daqui só com dois meses e quinze dias Porque ele tomou o BCG com um mês e quinze dias E aí, é por isso que eu estou dando mais tarde assim Ele, gente, não está bem legalzinho hoje Hoje ele está bem exigente Agora ele está quase dormindo, porque ele estava andando de carro Mas, nossa, estou com muita idosinha E aí minha mãe falou, não, Anjo, essa é terrível, essa é complicada Vem para cá depois que você dá a vacininha nele Então eu acho que a gente vai ficar na casa da vovó Depois que tomar essa vacininha A gente estava lá agora e eu falei do nada Eu vou lá levar ele para a vacina da minha mãe agora Tadinho, meu Deus, vai lá E depois você volta para cá E eu não ia voltar, eu já ia para a minha casa, né? Mas eu nela que é para eu ir para lá Que depois ela vai dar um banhozinho nele Vai ajudar Ai, gente, minha mãe quer participar de tudo, sabe? E eu não me importo, não Muita gente comenta assim Ah, sua mãe está querendo ser a mãe Gente, não é assim Ela quer... Ela é a avó, gente Então é assim mesmo Eu, quando eu tiver meus netos Eu vou querer ajudar Tanto que eu vou ser a melhor amiga da minha nora Eu vou ser uma sogra bem boa Para ela deixar o cuidado dos netinhos dela Dos filhinhos dela Então o Paulo entrou lá dentro agora Para ver essa questão da vacina E eu vou ficar aqui no carro esperando Ele já está, ó Meio peladinho, de bórezinho E já facilita dar a vacininha na perninha dele Tem muita gente falando para colocar couve, né? Depois E como esse vídeo só vai ao ar Depois que tiver passado com certeza todos os sintomas Então eu não tenho nem como eu pedir para vocês Me darem dicas, né? Então eu vou colocar couve na perninha dele E dar remedinho também se der febre, né? Então é isso, gente Ó O petico não sabe nem o que ele espera Só botando o bico para fora Ó Ó Pecado Gente, como é um posto de saúde É... Eu não vou entrar lá agora, né? Só vou entrar na hora que for vacinar Colocar a máscara, tudo certinho Não sei se eu vou conseguir gravar Mas eu vou tentar Gente, olha para você ver Esse bebê está cada dia mais lindo Olha essa carinha redonda Que gostosura Esse cabelinho errupiado Ó Uma boquinha Que delícia, gente Olha isso Que delícia Pessoal, chegamos em casa Eu praticamente nem desci Praticamente não Eu não desci O Paulo foi lá Não tem a vacina É... São várias, né? Mas não tem aquela mais importante E aí só segunda-feira Para ligar lá Que ela já fez pedido Para ver se... Se chegou Se tiver chegada A gente vai tomar E eles só dão Todas juntas, né? Então são três furadinhas Ao mesmo... Ao mesmo tempo não, né? O ruim é isso Que se fosse ao mesmo tempo Era um chorinho só Três furadinhas Que ele vai levar Vou até confirmar isso mesmo Se são três Então quando for segunda-feira Eu continuo esse vlog E gravo para vocês É... Tanto o dano, né? Essa vacina Quanto a reação Essas coisas que pode dar Tão gostoso, gente Tá aqui dormindo Esmaracama agora Olha que delícia Olha que delícia Oh, meu Deus Estava deitado, gente Olha que gracinha Essas perninhas Essa besnaguinha É... É... Pessoal, a gente precisou Descer lá embaixo Para ir comprar algumas coisas E resolvi compartilhar Nesse vlog junto com vocês A gente comprou um lanche E a gente tá comendo Aqui no parque da cidade, ó Ali foi onde eu dei O primeiro beijo com o Paulo, né amor? Ó, aqui é o parque Da cidade Tem pra cá Tá sem funcionar, né, né gente? Mas a gente parou aqui Só porque é fresquinho E é um lugar que a gente podia comer Porque a gente não ia sentar No local que a gente comprou Para comer Então tá aqui o lanche O Paulo tá comendo dele ali E a nossa coquinha E o nosso pituco tá aqui Pessoal, vocês vão falar assim Anjo, mas você tá amamentando Tá bebendo coca Vocês brigaram comigo Mas, gente Eu como coca e chocolate Tomo e como Desde quando o neto nasceu E ele teve pouquíssimas cólicas O que é o normal de todo bebê, né? Pelo intestino dele O estômagozinho dele Tá amadurecendo E tá passando pela esterogestação Então tem muita coisa Se formando ainda É normal ter as cólicinhas E ele teve bem pouca, né? Comparado Com outros bebês, assim Tá aqui Bem de boa Eu dei um tempinho Que a gente tá aqui E tá só observando Hoje já é o outro dia Que eu avisei pra vocês Porque, na verdade Hoje ainda é quinta-feira Não, na segunda era pra ligar Não tinha nem na terça Nem na quarta Hoje é quinta Então a gente vai lá Vamos levar ele pra vacinar Não ligamos Estamos indo lá Ver se tem Né? Porque o neto já tá com Dois meses e vinte e dois dias Ele tinha que tomar Com mais ou menos Dois meses e quinze Dois meses e dezesseis Dias Que aí dava o tempo certo Entre uma vacina e outra Mas Nela que não tem nada a ver Tá tudo bem O importante é ele tomar, né? Só que Tem que tomar todas uma vez E a que tem falta é a penta Então Tamo indo lá agora Ver se tem Se tiver a gente já vai vacinar ele Ai meu Deus Que idosinha Pessoal Chegamos aqui no posto Né, amor? Olha o nosso podjetúcio Também sonolento Também acordando Meio dormindo Tomara que ele fique dormindo Pra nem insistir Nem assustar, né? Lida Já pega a dedeira dele ali Já tá com leite Já Vou segurar a mamadeira, gente Porque olha a roupa que eu tô Não tem como, né? Então vou levar a mamadeira Que se doer Já põe a mamadeira Mama Esquece A gente veio com muita sede ao pote Né, amor? Né Não tem ainda, gente Não chegou a vacina Eu vou em outro posto Ela falou que eu podia ir aí Porque já tá com dois meses E vinte e dois dias, né? Então eu vou em outro posto Pra ver se pode Se tem a vacina, né? Pra vacinar Se não É ficar ligando aqui Pra saber Pessoal, hoje é dia 5 de outubro Já se passaram muitos dias E só hoje que a gente vai vacinar o neto, né? Chegou a vacina E a gente tá indo hoje, segunda-feira Vamos levar ele lá Pra levar essas aguiadinhas Deixa eu mostrar pra vocês A carinha do miliante Que não sabe nem o que vai acontecer com ele Olha Aí Ô, esse pichetinho Tá que tá jogando E as perninhas já tá indo de fora Já, gente Eu não vou ficar mais risonho Dê um sorrisinho pra mamãe Dê um sorrisinho Dê um sorrisinho Então, gente Tão indo lá agora Dar a vacina nele Pessoal, cheguei, tô com essa máscara aqui Que eu acabei de pegar Ela não ajeitou ainda no rosto Tô indo lá Com a cardenetinha do neto E ele já Foi lá mais na frente, mas eu falo Bora lá, né Aí a mamãe vai te ir Quer dar um sorriso pra mamãe? Quer dar um sorriso pra mamãe? A mamãe vai ficar com você Hoje inteiro, depois O que é que você está falando? Deixa eu ver Apec no vermelho Hummm Tá achando que é só esse aí? Você se noticou hoje. Tietado. A mãozinha também, que vai. Tá, porque senão eu pergunto. Vem com a boca, que tá achando. Vai se tocar comigo. Tá, né? Não faltam duas ainda. Tá achando que eu já amo. Ó. Ô, pecadinho. Uma de cada, três de lá e uma gotinha. A mamãe ali. A lagriminhinha, gente. Pecado. Meninas, voltei aqui pra contar pra vocês sobre a vacina. Vocês pensam assim, Ângela, por que tomou só agora? Vocês viram aí num pouco do vídeo, né? A luta que foi pra conseguir essa vacina. Só que entre essas coisas que eu gravei pra vocês, aconteceu muita coisa. A gente já foi muitas vezes, a gente já ligou muitas vezes pra saber quando tinha essa vacina. A gente recebeu uma ligação deles falando, olha, a gente tá fazendo uma pesquisa de quantos bebês da cidade estão sem tomar essa vacina, seu bebê tomou e tal, quantos que tá atrasado, quais são, porque realmente tava em falta a penta aqui na cidade. E ela falou assim, que nem nos particulares, só os que tinha estoque, né? Que tinha essa vacina. Que tinha em estoque tem essa vacina, porque realmente tava em falta pra chegar aqui. Tinha chegado na sexta-feira, mas aí a gente tinha um compromisso na sexta e tinha que ir cedo, né? Pra tomar essa vacina. E... E aí a gente deixou pra segunda-feira. É... Ele já tá bem maiorzinho, né? Ele tá com três meses e alguns dias já, então talvez isso influencia na questão de ser mais forte, né? Mas também com dois meses ele não tem tanta... Assim, pelo menos um netinho, né? Com dois meses, quando ele completou dois meses, ele não era tão agitado igual ele é. E agora ele movimenta muito as perninhas. Eu acho que por ele movimentar as perninhas também... Não deixe empedrar, né, gente? Ele tá bem de boa, vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos. E eu queria só realmente falar pra vocês que a gente tentou muito ir atrás dessa vacina. E só no dia 5 de outubro, quase um mês e meio depois de ele ter feito dois meses, a gente conseguiu. Então é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo com vocês. A palavra de hoje, chave de hoje, é vacina. O que é a palavra-chave? Se você chegou até aqui, comenta aqui abaixo vacina. Ou então você faz o seu comentário, no final do seu comentário, coloca lá a palavra-chave. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.